O HPV é um vírus que atinge, em maioria, a população feminina. Cerca de 80% das mulheres sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV ao longo da vida, mas apenas 10% vão desenvolver algum tipo de lesão. O vírus, que é sexualmente transmissível, pode causar câncer tanto em homens quanto em mulheres. No entanto, doenças mais graves são mais recorrentes no sexo feminino. O vírus é uma das principais causas do câncer de colo de útero. E para falar sobre esse tema importante para homens e mulheres, convidamos o doutor Glaucio Mosiman Jr., médico e assessor técnico do Ministério da Saúde. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bom dia. É um prazer muito grande para mim, um prazer muito grande para o departamento poder conversar um pouquinho sobre um problema tão prevalente na nossa sociedade. Doutor, o que é o HPV, o papiloma vírus humano? Então, o HPV é um vírus, um vírus comum, como tantos outros, que tem uma característica que ele gosta de infectar as células da nossa pele. E, principalmente, uma pele mais sensível, que a gente chama de mucosa, que é a pele que encobre a boca, a cavidade oral e a região genital, tanto dos homens quanto das mulheres. E quais os tipos de HPV que apresentam risco de desenvolver o câncer? Isso. O HPV, a gente divide ele em vários subtipos, mas os dois principais que causam o câncer, principalmente nas mulheres, o câncer de colo de útero, é o HPV-16 e o HPV-18. E como é que o HPV se manifesta? Em que locais do corpo? O HPV tem três manifestações clínicas possíveis. Uma é não causar sintomas nenhum, que é o mais comum. A segunda são lesões benignas, que a gente chama de verrugas. No homem, a gente chama de crista de galo, por exemplo. E a terceira, o tipo de lesões são os cânceres. Então, o câncer de colo de útero, as lesões malignas da pele, que pode pegar o pênis. Mas o mais comum e que nos preocupa mais é em relação ao colo do útero. Como é que o HPV é transmitido, doutor? O HPV é transmitido pelo contato direto, pelo atrito na lesão. E a maneira mais comum é por via sexual. Como ele é um vírus que gosta muito da região genital, é durante as relações que tem o atrito, onde o ser humano acaba se contaminando com o vírus. Quanto tempo após o indivíduo ser infectado, surgem as lesões ou as verrugas genitais? Essa é uma das principais perguntas que a gente sempre tem que tentar responder para os telespectadores, porque no consultório gera muito conflito, às vezes no casal, porque surge uma lesão no homem ou na mulher e isso gera um desconforto, uma suspeita, às vezes, de traição, ter tido um relacionamento fora do casamento, enfim. Então, isso é importante deixar bem claro, que a gente não tem esse tempo. Então, você pode ter sido contaminado na sua juventude, na época que você era solteiro, e a manifestação ocorrer só depois, já de um tempo, alguns anos, depois de já estar casado, por exemplo. Então, não tem essa relação com promiscuidade, com traição, que outras infecções sexualmente transmissíveis trazem, como a sífilis, enfim. Então, é importante ressaltar isso, a gente não tem um tempo. Então, quando chega no consultório alguém mostrando uma lesão, normalmente vem essa pergunta, de quem eu peguei, quando eu peguei? A gente não tem essa resposta. Existe uma média estimativa em estudos de 9, 10 meses, mas o HPV tem muita relação com a imunidade. Então, se a sua imunidade era boa, durante anos você fica sem a lesão e quando a imunidade cai um pouco, a lesão pode surgir. Então, esse tempo, essa resposta a gente não consegue dar. Isso é importante as pessoas saberem, né? Até porque, por mais saudável que o ser humano seja, muitas vezes, ele já convive com algumas bactérias harmoniosamente, né, doutor? Agora, no caso do HPV, é só pela via sexual que ele é transmitido ou não, né? Não. A principal via é a sexual, mas como a gente comentou, a questão do atrito. Se você tem uma lesão de verruga, né, que é o mais comum na região genital, se você passa a mão, ele pode infectar a palma da mão, por exemplo, a região plantar. Claro que é um vírus que gosta muito dessa pele mais sensível. Então, boca, cavidade oral, genitália, tanto no homem quanto na mulher, e até a região anal, e o região do períneo, que é entre o ânus e a genitália. Então, são os locais que o HPV mais gosta, devido ao atrito. A evolução da infecção pelo HPV é igual para o homem e para a mulher? Não. A história natural da doença, que a gente sempre relata, é diferente, né? O homem tem a genitália para fora, né, toda a região peniana, então é mais fácil você ver a lesão e você identifica com mais clareza a verruga. As mulheres têm mais dificuldade, porque a região vaginal, a região do colo do útero, elas não conseguem visualizar. Então, a história natural, a gente, é muito diferente, por isso que tem as medidas de prevenção e de rastreamento, que são diferentes no homem para a mulher. É possível que indivíduos que não tenham relações sexuais há vários anos possam vir a desenvolver verrugas genitais? É possível. Aquilo que a gente comentou em relação ao tempo de incubação, né? Então, é muito raro a pessoa que nunca teve relação sexual ter a doença, ter o HPV. Isso é muito incomum. Mas se teve uma exposição sexual, nessa exposição a pessoa já pode ser contaminada e ao longo, depois de anos, é que vira manifestar a doença, a verruga genital. O que pode ocorrer durante a gestação quando há infecção por HPV, doutor? É, a gestação sempre, a gente sempre gosta de sublinhar esse tema, porque todas as mulheres que desejam engravidar, elas têm que estar com preventivo em dia, que é o exame papanicolau, que é o exame que rastreia o câncer de colo do útero. Porque durante a gestação, a investigação e tratamento do HPV vai ser muito difícil. Então, a gente sempre tem esse cuidado de prevenção, né? É só engravidar, tendo a tranquilidade de ter o exame negativo, normal, para a mulher poder engravidar. A partir do momento que engravida, se aparecer alguma lesão verrucosa, aí procurar o médico do pré-natal para fazer as orientações. Alguns tratamentos são possíveis serem feitos, outros não. E vai ter que esperar o fim da gestação. Em relação a parto, se tiver lesão ativa de verruga, a indicação não muda. Então, vai ser a melhor via de parto para o bebê. Claro, o risco de transmissão para o bebê é muito baixo. Teriam que ser lesões muito, em grande número, enfim, para contraindicar um parto normal e ter que evoluir para uma cesariana. Mas isso, o médico do pré-natal é o médico indicado para decidir. Em relação ao diagnóstico, doutor, como é que é possível suspeitar que a pessoa está infectada pelo HPV? O segredo do combate ao HPV é não esperar os sintomas, principalmente nas mulheres. Então, já é determinado, já é orientação. Todas as mulheres entre 25 e 64 anos, elas devem realizar o papanicolau anualmente, pelo menos uma vez ao ano, as mulheres que tiverem vida sexual ativa. Porque as lesões, quando ocorrem, principalmente no colo do útero, quando elas iniciarem as manifestações clínicas, os sintomas, que pode ser um corrimento, pode ser a dor para ter relação, dor embaixo da barriga, a lesão, a doença já pode estar muito avançada. Então, o segredo do combate ao HPV é não esperar os sintomas, e sim fazer o rastreamento, que é o exame papanicolau nas mulheres. Nos homens, como não tem o papanicolau para homem, é realmente o exame diário ali do homem, na hora do banho, procurando lesões suspeitas, e se identificar e procurar um médico para fazer o diagnóstico correto e o tratamento determinado. E como é que se previne o HPV? Então, o Ministério da Saúde lançou, abraçou a causa do HPV já faz alguns anos, e acho que o nosso grande avanço foi a questão da vacina. Hoje o Brasil tem a vacina distribuída gratuitamente no Serviço Único de Saúde, em todos os postos de vacinação, para as meninas entre 9 e 13 anos, e mais recentemente para os meninos entre 12 e 13 anos, com uma perspectiva de ampliar essa idade até 9 e 13 anos em 2020. Então, hoje o melhor método de prevenção é a vacina para essa faixa etária. Claro que o uso da camisinha, o preventivo, o papanicolau, continuam sendo indicados, principalmente naquela população que não vai poder ser vacinada por uma questão de idade, mas hoje a gente já consegue estar protegendo as nossas crianças. quando futuramente, por acaso, iniciarem atividade sexual, já estarem prevenidas para o HPV. Doutor, o senhor estava falando da vacinação como prevenção também ao HPV, né? Qual que é o público-alvo dessa vacinação contra a doença, definido pelo Ministério da Saúde? Isso, o Ministério da Saúde, o basamento é pelas melhores evidências científicas, né? Então, primeiro passo, a criança, a pessoa, não deve ter iniciado atividade física ainda, né? Porque a gente está conversando em prevenção. Então, o público foi meninas, inicialmente, entre 9 e 13 anos, que não iniciaram atividade sexual ainda, e os meninos de 12 a 13 anos. Nessa faixa etária, a vacina funciona muito melhor, produz muito mais anticorpos do que em faixas etárias mais avançadas, e é uma faixa etária em que ainda a criança, no caso, não é contaminada pelo vírus. Então, lá para frente, quando iniciar a vida sexual ativa, ela já está protegida contra os principais vírus, né? A prevenção não serão para todos os subtipos de HPV, mas para os principais que são responsáveis pelo câncer de colo de útero. Doutor, qual que é a relação entre o HPV e o câncer do colo de útero, então? Então, o câncer de colo de útero, ele ocorre... Todas as pessoas que têm o câncer de colo de útero, todas as mulheres que desenvolveram esse câncer, 100% elas estavam contaminadas pelo vírus do HPV. Então, ela tem uma relação direta. A presença dele, por si só, não é suficiente para causar o câncer. Teriam que ter outras relações. Então, a maioria das mulheres terá o HPV e não desenvolverá câncer. Mas todas as mulheres que desenvolveram câncer de colo de útero, elas estavam contaminadas pelo HPV. Por isso que a lógica é que se a gente eliminar o vírus e prevenir o vírus com a vacina, a gente evita e previne a evolução para o câncer de colo de útero nas mulheres. Qualquer dúvida, é sempre importante procurar um médico, né? Qual especialista é melhor recomendado para esses casos, doutor? Então, a nossa rede de assistência à saúde pública é através das unidades básicas de saúde. Então, é procurar o posto de saúde. É lá que terá a vacinação para as crianças, na faixa etária indicada. É lá que terá o preventivo papanicolau para ser feito anualmente. É lá que tem a distribuição das camisinhas e dos preservativos. E a primeira identificação, o diagnóstico da doença, também é no posto de saúde pelo médico da unidade básica de saúde. Claro que alguns casos terão que ser encaminhados para especialistas. Dentre eles, o ginecologista, no caso das mulheres. O urologista, no caso do homem, porque a lesão normalmente é na região peniana. E, em alguns casos, uma região que pode infectar a região do ânus e reto, o proctologista. Então, depende muito da localização da verruga ou da suspeita da lesão. Mas, no sistema único de saúde, a porta de entrada é pela unidade básica de saúde. Ali que é feito o encaminhamento para o especialista e para o devido tratamento. Mas, todas as medidas de prevenção estão no posto de saúde. Camisinha, a vacinação e também o preventivo papanicolau que deve ser feito anualmente. E o HPV é importante lembrar. Ele tem cura ou não? Então, é sempre uma questão. Porque, quando a lesão surge, a pessoa é encaminhada, faz o tratamento. E, até em 50% dos casos, essa lesão pode retornar. E não significa que o tratamento foi ineficaz. Isso é o esperado, muitas vezes. Isso vai depender muito da imunidade da pessoa, do tipo de HPV que a pessoa tem. E, em muitos casos, a pessoa nem desenvolve a doença porque já fez uma cura espontânea. Então, são várias possibilidades. Mas, é bom ressaltar aqui que você tratar o HPV e depois ele retornar, isso não significa que o tratamento foi ineficiente, ineficaz. É o que é esperado em 50% dos casos. Que essa lesão retorne. E, retornando, tem que se restabelecer o tratamento novamente. É o mesmo tratamento, inclusive. O mesmo tratamento. Tá ok. Dr. Glaucio Mosiman Jr., médico infectologista e assessor técnico do Ministério da Saúde. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder esclarecer um pouquinho sobre o HPV. Uma doença que, muitas vezes, é um pouquinho deixada de lado e tem pouca visibilidade. E a gente tem que levar isso para a população. E entender que está tudo perto da sua casa, né? A população tem que procurar o atendimento, serviço de saúde e trabalhar com a prevenção. Não esperar a lesão aparecer porque o tratamento depois será muito mais custoso em termos de tempo e de dedicação para a pessoa conseguir resolver o problema dela. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti